As principais notícias do estado em instantes aqui no Bande Cidade, fique com a gente. A Bande e o Instituto Aquila convidam você para conhecer as cidades excelentes do Rio Grande do Sul 2023. A premiação celebra as boas práticas nas gestões municipais. Sete categorias de premiações separadas por número de habitantes. No domingo, dia 19 de novembro, você é nosso convidado para acompanhar os vencedores. É a meia-noite aqui na Bande. Governo do estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. E marco legal da educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Assembleia Legislativa. Me conta como que é esse calendário deste ano? Olha só, estamos então na quarta edição do Calendário Solidário. Já a quarta edição? Já a quarta edição. É a quarta vez que eu venho aqui falar sobre calendários. E ele vem com tema assim para mexer um pouco mais com essa questão de trabalhar a mente e o corpo. Quem é ali? Ah, é tu? É. Mas a outra era a de Janira? É a de Janira. Ele vem com o tema de holístico e bem-estar, justamente para que a gente venha com essa integração de corpo e mente. E nessa fase, né, Alejandro? Toda maturidade, a gente se permitir... Ah, eu conheço ela. Conhece? Se permitir, né, de um dia num espaço, se permitir uma imersão numa banheira, se permitir fazer tantas coisas que até então muitas pessoas, muitas mulheres não se permitiram. Oferecimento, visando viver é ter estilo. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora, deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa para um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar para depois? Espumantes Garibaldi. Pode ser agora. Viva com moderação. Casa Maria e Petra apresentam... Universo Alegria. Edição especial 15 anos. Sábado, dia 16 de dezembro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Henrique Juliano. Ana Castela. Maiara e Maraiza. Zenete Cristiano. Wesley Safadão. Dinis DJ. E muito mais. Não perca. Fórmula 1 é Band. Band Cidade. Oferecimento Banrisul. Empréstimo consignado Banrisul, INSS, para aposentado, pensionista e PPC Luas.